Então os sonhos são recordações de viagens astrais? Olha, nem sempre. A maioria são preocupações mentais. Mas alguns são recordações mais ou menos nítidas sobre viagens astrais. Muitos em código simbólico. Então os sonhos têm uma interpretação? Os que são ajuda do mundo espiritual, sim, têm interpretação. Existem símbolos comuns para todos. Os touros. Normalmente no próprio símbolo está a chave para a interpretação do sonho. Os touros representam provas ou tentações materiais. As crianças, o sentimento. A água, a afetividade. Se estiver limpa, significa que a afetividade também está. Se a água estiver turva, significa que há algo sombrio nessa afetividade. Pode representar intenções egoístas. Uma casa representa o interior espiritual. Se alguém entra numa casa por uma janela e não pela porta, significa que não é sincero, esconde algo ou tenta manipular. Andar por caminhos com maior ou menor dificuldade, seja a pé ou conduzindo um veículo, costuma representar o caminho espiritual. E os obstáculos que se encontram nesse caminho representam as provas que iremos encontrar. O gelo pode representar agrado. Cair significa uma deterioração emocional brusca, como uma depressão. Sim, e se não souber o significado de cada símbolo? Pode-se aprender a interpretá-los. Geralmente no próprio sonho está a chave para a interpretação. E o próprio espírito intui se o sonho é ou não importante, e se é ou não significativo para si mesmo. Se o próprio não o sabe interpretar, o mundo espiritual lhe dará as pistas de que necessita para poder fazê-lo. Mas em primeiro lugar é preciso ter vontade para aprofundar o conhecimento de si mesmo e dos sonhos que nos são dados para nos auxiliarem nesse processo. Por que a ajuda nos é dada de forma codificada e não diretamente? Para não afetar o livre arbítrio do espírito e para que seja o próprio a esforçar-se pela sua própria evolução. O bom professor de matemática sabe que, se quiser que os seus alunos aprendam realmente, não deve dar a eles diretamente a solução dos problemas matemáticos que passam. Antes deve ajudá-los para que resolvam por si mesmos, apenas lhes fornecendo as indicações necessárias, quando se revelar impossível para eles prosseguirem apenas com os seus conhecimentos. Com o espírito em evolução acontece o mesmo. Se lhe fosse dada a solução diretamente, não se esforçaria para resolver ele mesmo as suas próprias provas espirituais e não progrediria. Se acomodaria à espera que os seus guias lhe resolvessem os problemas. Tampouco seria adequado indicar-lhe a decisão a tomar, porque isso seria uma interferência no seu livre arbítrio. O espírito deve decidir por si mesmo. As pistas que lhes são dadas são apenas as necessárias, porque há certos detalhes importantes que escapam ao espírito e que ele necessita conhecer para poder resolver os problemas por si mesmo. Quando o espírito estiver completamente consciente do seu problema e tiver capacidade para solucioná-lo sozinho, mas por sua própria vontade decidir não querer fazê-lo, então não lhe será prestada ajuda, porque ele não precisa dela. Seria tão inútil como ir distribuir comida num bairro de classe alta, que pode adquirir a comida oferecida pelos seus próprios meios. E por que motivo não estamos conscientes dessa separação vivida durante o sono? Algumas pessoas são capazes de se separar do corpo à vontade e ter plena consciência do que experimentaram durante a viagem astral. Então, todos os humanos podem fazer viagens astrais? De maneira inconsciente, todos viajam durante uma fase do sono. Alguns, de forma ocasional, conseguem separar-se e tomar consciência desta separação. Mas de maneira consciente, são poucos. Com o devido treino e constância, muitos de vocês podem realizar viagens astrais conscientes. Mas como a maioria não acredita sequer que isso seja possível e não se prepara para conseguir, isso nunca acontece. Nos mundos avançados, ensina-se desde a infância a realizar viagens astrais de maneira consciente, como uma ferramenta a mais para empregar na sua própria evolução pessoal. de forma que todos são capazes de realizá-las. E o que define que alguém tem a maior ou menor facilidade para realizar viagens astrais? Da capacidade espiritual da pessoa, da vontade em progredir espiritualmente, da sua consciência sobre a espiritualidade e de ter ou não escolhido antes de nascer. Também há pessoas que têm uma capacidade inata de nascimento para contatar o mundo espiritual de forma ainda mais direta, sem necessidade de se separar totalmente do corpo. São aqueles que vocês chamam normalmente de médiums. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais. Você pode compartilhar com seus amigos?